E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar sobre as ações de Natal, né? Na segunda-feira eu falei um pouquinho sobre o fechamento de números e black, etc. Mas tá na hora de se o resultado foi bom ou ele não foi bom, de você já pensar nas ações de Natal porque é muito curto, né? A gente tem aí até 15, 20 mais ou menos pra poder fazer as ações. Nesse caso desse ano, nem até 20 nós não temos, né? Porque vai juntar ali o final de semana com o Natal. Então a galera não vai correr o risco de comprar até 20. Então eu acredito que o pessoal vai comprar no máximo até a segunda-feira, terça, antes do Natal ali. Então é importante que a gente tenha uma expedição rápida e é importante que a gente já pense nas ações. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Antes de mais nada, antes de falar de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aí se você curtiu e também comenta qual que vai ser a sua ação de Natal. Você vai fazer a ação de Natal? O Natal é uma boa data pro seu negócio ou não é? Pro meu negócio é sim, né? A gente ainda tem brinquedos, então os brinquedos sim evoluem muito, né? O cosmético a gente sente um pouquinho a queda por ser cosméticos profissionais. O pessoal já tira um pouquinho o pé da compra no mês de dezembro e foca muito, na verdade, no que é presenteável, né? Nesse mês de dezembro. Só que é um mês de tiro muito rápido. Então é um mês que se você quer preparar alguma coisa, você tem que agir com velocidade, tá? Alguns canais como a B2W já tem as campanhas no ar, tá certo? Então as campanhas já estão lá. Mas uma coisa efetivamente que nós sentimos nessa última black agora com as campanhas, e eu vou puxar esse aprendizado pras campanhas de Natal, é que é preciso aplicar desconto no valor, nem que seja baixando o valor realmente, e não deixar pra usar tudo dentro das campanhas só, como descontos promocionais, descontos no cartão, descontos no AMI, ou descontos em qualquer outro meio de pagamento, tá certo? Porque o destaque maior continua sendo o preço, tá? Então é importante que vocês apliquem um pouco do desconto que vocês querem dar, um pouco da ação que vocês vão fazer, sim, no desconto do preço, tá? E casem isso, balanceem isso com as outras ações, tá? É importante que a gente entre nas ações que surgirem nos outros canais, é importante que se a gente for aplicar descontos, no caso do Mercado Livre, a gente aplique descontos realmente no produto. No caso do Magalu, subindo as ações, né? Hoje, quando eu estou gravando, ainda não subiram as ações de Natal, então é importante que a gente suba as ações assim que elas entrarem, porque precisa refletir com velocidade pra podermos aproveitar o Natal, tá? Pra você que não teve uma boa black, pra você que ficou com muito estoque, pra você que não conseguiu eliminar ou não atingiu o seu resultado, a hora é agora de fazer o resultado. Mas, mais uma vez, nós já vimos a necessidade de se destacar dentro dos canais que nós estamos vendendo. Então, separe um pedaço da sua margem pra fazer ads, separe um pedaço da sua margem pra poder entrar em contato com o seu cliente, se isso aí tiver algum custo, se você tiver que fazer alguma operação diferente, pra poder ir até o seu cliente, tá? Separe um pedaço dessa verba. Por quê? Tá cada vez mais difícil de chamar atenção quando a gente fala, né, dentro dos canais, nessas datas, porque todo mundo acaba fazendo ação, os canais também entram em ações com os produtos dele, e aí nós precisamos nos destacar. Então, foi um bom resultado que nós tivemos na Black usando ads, e pelos produtos estarem numa condição interessante, isso reduziu ainda o nosso custo de aquisição, né, o nosso custo da campanha interna do Marketplace, tá? Trazendo um bom resultado. É importante que você pense nisso na hora de precificar o seu produto, tá? Pra poder aplicar o desconto lá no Mercado Livre, pra você poder fazer o ads lá no Mercado Livre, pra você poder fazer o ads no Magalu, pra você poder fazer o ads na B2W, é importante que você comece a precificar o seu produto com essa sobra, com essa margem, pra que você não efetivamente tenha prejuízo, né, o ideal é que você ganhe dinheiro, então é importante essa mudança. Isso é uma mudança, tá? Isso aí vai ter que mudar um pouquinho a nossa cultura, a nossa ideia de não fazer ads, de já estar pagando uma comissão e ela ser uma comissão cheia e eu não preciso mais fazer ads. Isso vai ter que mudar um pouquinho o jogo e a gente vai ter que chegar mais próximo a números de quando a gente está efetivamente fazendo tráfego. e isso, por um lado, é bom e ruim, é bom pra quem tiver a cabeça e conseguir já agir e se adaptar rapidamente a essa mudança, recalculando seus preços, refazendo suas margens e indo pra cima pra poder vender nessa condição. Ale, mas é difícil, é difícil destacar da concorrência, é difícil a gente ter margem pra fazer ads, é difícil, sim, tá? Eu sei, eu conheço isso, eu também vendo, eu também estou passando por isso, mas aqui eu estou trazendo a minha percepção, e quando a gente fala de percepção, se você demorar muito pra acordar, você só vai parar pra entender o que está acontecendo quando a sua venda cair efetivamente e estiver numa situação crítica, que aí você vai ter tempo pra estudar. Então, o cenário que eu posso trazer é que sim, precisamos embutir o suficiente pra poder aplicar o desconto nos canais, sim, precisamos ter margem suficiente pra fazer ads. E nessas datas, cada vez mais importante que a gente rode com ads e com margens pra poder trazer promoções nos produtos. Sair daquele limite, porque está cada vez mais difícil da gente conseguir se destacar nessas épocas do ano. Se você teve essa mesma percepção ou não, deixa a sua opinião aqui embaixo, eu gosto de opinião, opinião inteligente, tá? Então aqui escrevam aqui a percepção que vocês estão tendo dessa mudança. Mas no meu ver, isso aí já está mais do que claro, tá? Falando de mercado livre, apostem em ofertas que estão no Fulfillment. Coloquem Fulfillment, coloquem a sua curva A, pelo menos no Fulfillment, porque o resultado efetivamente tem sido grande quando a gente fala de diferencial de posicionamento pra ofertas que estão no Fulfillment. Façam o levantamento, façam a carga correta dos seus produtos, não deixem os seus produtos acabar nessas épocas que são importantes, tá? Não saiam mandando produtos igual maluco pro Fulfillment, mandem produtos com inteligência, produtos que já giram, pra você não impactar o seu estoque, o seu capital de giro, na verdade, né? Então aí você vai colocando um pouquinho de estoque lá, vai colocando o que já vende bem, e você vai ampliando depois com calma, produtinho por produtinho, pra chegar no ideal, tá bom? Um grande abraço pra você e vamos pra cima que o ano não acabou.